O Cid Ribeiro, o Cid Ribeiro, ele falou a respeito de carros que foram tomados de assalto e recuperados. Ah, a onda de assalto a Corolla. Isso, e no final da historinha que ele contar, eu vou contar outra história também, aperte o play, meu filho. O Corolla foi roubado hoje pela manhã na avenida Simão Bolívar, no Jardim Castelo. Mais minutos depois, foi recuperado por policiais militares nas proximidades do local do roubo. O veículo estava intacto. A vítima estava deixando a esposa no local de trabalho, quando foi abordada pelos bandidos. Estava vindo para o trabalho, aí eu passo a deixar a minha esposa ir para cuidar do meu neto, né? E aí eu estava descendo o carro, o cara veio e colocou o revólver no meu pescoço. A minha esposa tentou correr, ele falou se ela ia correr, se ela ia atirar, a minou para o lado dela. Eu falei, fica quieto, fica de boa. Ela começou a tremedeira passando mal. Aí eles pegaram e falaram, perdeu o vagabundo, perdeu, dá a chave aí que perdeu. Vai o celular, dá tudo aí. Carteira, levou tudo, documentação minha. Ainda bastante assustado, a vítima falou para a nossa equipe que o pior do assalto foi ter sido ofendido pelos criminosos. É inconformável, é uma humilhação muito grande. Além de ser chamado de vagabundo, com o uniforme, tudo que estão indo trabalhar, ainda levar um revólver no pescoço, gatilhado. Eu estou até aposentado, mas continuo trabalhando, porque a gente precisa trabalhar. E ouviu um palavreado desse, vagabundo, tudo, e não poder fazer nada. Os marginais, até o momento, não foram encontrados. Seu Elias elogiou o empenho dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Essas adeusas, agiram, eu fui assaltado 7, 8, 7 e 12, 7 e 13, e já estavam na porta da minha casa. Segundo a equipe que recuperou o carro, um dos assaltantes já teria sido identificado. Se trata de um adolescente que tem várias passagens pela polícia. Inclusive, já havia sido detido pela mesma equipe, meses atrás, com outro Corolla roubado. O adolescente assaltante foi apreendido, agora durante a tarde, pelos mesmos policiais militares. Já constava contra ele, o mandado de internação, pelo crime que ele cometeu, dias atrás. E desta vez, foi apreendido em flagrante ainda, depois de praticar um novo assalto. Legenda por Sônia Ruberti